Maio, mês das mães, especialmente o dia 8, onde se tira para homenagear esse ser tão querido e importante, que no meu ponto de vista tem que ser homenageado todos os dias. Eu não tenho mais aqui comigo a minha mamãe para olhar nos olhos dela e dizer, Bença Mãe, feliz dia das mães, o que me resta agora é essa saudade, só saudade, saudade, saudade. Lembro todos os instantes, lembro todos os momentos da minha mamãe, isso é recente que ela nos deixou. Média de uns 8 meses, dói. Mas uma das coisas que me deixou, o quanto vida eu tiver, o bom exemplo de ser mãe, o amor para com seus filhos. Lembro eu, uma vez vindo de São Paulo, de lá para cá, pé quebrado, inchado, para você ter uma ideia, o motorista parou, próximo a uma farmácia, me esperou, fui lá comprar o remédio, para poder melhorar aquele inchado. Todas as vezes, aqui em casa, minha mãe passava umas truques com sal, marrava ali no pé, e tinha, né, caseiro, aquele cuidado de mãe. Um dado dia eu saí para a rua, e cheguei em casa, era meia-noite, a janela meio aberta, minha mãe sentada ali no sofá, cochilando, sozinha no sofá, esperando eu chegar, para ela fazer aquele procedimento. O mastruz estava ali, o sal estava ali, aquele cuidado, aquele amor de mãe, para poder pôr aquele mastruz ali no meu pé. E muitas outras coisas, vai ficar marcado no meu coração. Então você que é filho, você tem a sua mãe aqui contigo. Dê mais valor, dê mais valor. Não adianta, chegar simplesmente no dia das mães, e dizer, bom dia mãe, feliz dia das mães, dá um abraço para a sua mãe. Faça isso todos os dias. Todos os dias. Quando eu vim de São Paulo, de lá para cá, ainda fiquei uns três anos em alguma coisa com minha mamãe. Difícil o dia que eu não saía daqui para ir na roça velha. Dói. Aproveitei, pouco tempo que eu tive, para mim foi pouco tempo, mas abraçavam, beijavam. Ela às vezes na cozinha, fazendo a comida, o almoço, a janta, e eu ali, olhando para ela de cima e embaixo. Muitas vezes, nem ela via. Ela admirando e curtindo cada momento com a minha mãe. Ela se foi. Mas deixou bom exemplo de mãe. Como educar, como amar. Isso vai ficar para sempre em meu coração. De vez em quando, escondido, reservado, eu choro. Não demonstro para ninguém. Faz falta. Cuide da sua mamãe. Ame a sua mamãe. Dê atenção a ela. Não adianta, simplesmente, no dia das mães, você chegar. Com essa mãe. Abraçar. Beijar. Dizer feliz dia das mães. Faça isso todos os dias. Quantas vezes sua mãe perdeu noite de sono para cuidar de você. ou até mesmo vida difícil você chegou a passar. E ela deixar de se alimentar para alimentar você. Dizer que está sem fome. Dizer que comeu. Mentira. Para ver você bem. Quantas vezes ela deixa de comprar roupa. De comprar acessórios. Coisas para ela. Para comprar para você. E você ainda não dá valor. Não faça isso. Quando ela partir dessa vida para a outra meu amigo minha amiga você não vai ter mais a sua mãe você vai passar por várias dores. Eu estou passando por uma. Só a saudade. E você vai passar a saudade e a sensação de culpa de ter amado deveria ter amado deveria ter abraçado deveria ter respeitado. Curte cada momento com sua mãe. Tá bom gente? Um abraço a todos. O vídeo já está ficando longo. Já está ficando extenso. Mas eu vou dedicar esse vídeo em nome de três mulheres. Da minha esposa mãe da minha filha. Dedico a ela. A minha tia Evanda. A irmã da minha mãe. Nada substituiu a mãe. Mas a senhora tia tem um grande amor e respeito para a senhora. a minha irmã Edilene diz é lá na França. Saiu daqui da Bahia na intenção de dar uma vida melhor aos seus pais e dar um conforto melhor e também aos seus irmãos. Pode ver nem sua mamãe nem diz. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí